Fala aí galera, beleza? Vocês todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar pra vocês aí como que faz mais rápido esse desafio aqui, o desafio ativo aqui pra liberar essas recompensas rápido. Desde quando lançou o CV13, todo mês eu tô comprando o bilhete dourado porque ajuda demais na evolução da vila. Aqui acabou a temporada e eu peguei aqui os 25 milhões de ouro de elixir e 150 mil de elixir negro do banco da temporada. Quem tem um bilhete pega 25 milhões de recursos, então compensa demais no final. E aqui eu tô sem consultor, eu não tô podendo nem farmar, por isso até agora eu não comprei o bilhete dourado. Eu vou comprar ele agora. Se você gostar, não esquece de deixar o like aí. O like ajuda demais, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ativa o sino pra você não perder o próximo vídeo. Porque aqui ó, eu não tô nem fazendo o que é o estranho aqui, porque se eu farmar, aí eu não adianto, o que é o farmar eu jogo fora, porque eu tô lotado ali ó. E tá quase liberando, é um dia vai liberar o consultor, aí eu vou usar esses recursos pra não poder começar a farmar. E eu tanto com o bilhete dourado e... e liberando né. E o que eu farmar vem pro banco aqui ó. Porque igual ali, se eu for farmar ali, não vem nada pra cá ó, porque eu tô lotado. Então velho, compensa demais. Se você tá atrasado, precisando upar o bilhete dourado aí, uma mão na roda. E se você comprar pra liberar esses daqui mais rápido ó. Dá pra... aqui, esse aqui menos dá pra fazer rapidão ó. Menos esse da guerra, porque na liga aqui só tem como dar um ataque. Esse aqui ó, esse aqui vai demorar, vai demorar 6 dias ó. Pra quem tá na liga é... Só tem um ataque na guerra né, e se você... Ganhar o ataque. Provavelmente tirar um estrela, você já faz um. Só conta um aqui, eu tenho que ir em 6 ataques. Vendo em 6 guerras na liga. Esse daqui dá pra pegar de boa também, ó. Fazer 4 ataques na... Ataque aí no... Multijogador usando veneno, um veneno. Esse aqui também dá pra fazer rápido. E mais ou menos! Esse aqui ó, é de boa. Esse aqui eu vou dar uma ideia top pra vocês aqui ó. Esse aqui eu inicio... Iniciei 2 melhorias de construção em qualquer base. Esse aqui também ó. As vezes vem 5. A do bilhete dourado passado. Vem melhorar 5 construção. Aí como que eu vou melhorar 5? Porque eu olho o tempo. Aí que que eu fiz? Eu vim aqui ó. Você pode vir aqui. Caça uma construção mais barata que tem. Por exemplo. Essa aqui ó. Só 100 mil ó. Você coloca ela pra upar. E cancela. E coloca pra upar e cancela. Tipo assim, se for dar o mês passado foi 5 vezes. Eu fiz 5 vezes assim ó. Não pode ir numa construção cara né. Se você for numa construção cara. Aí você vai jogar o recurso fora. Aí pode ir na vilinha também. Na vilinha se você tiver alguma coisa mal upada lá. Ou que vai gastar menos. Se você não quiser gastar seu recurso da vida principal. Você coloca pra upar e cancela. E até completar. Esse aqui tá de boa. Esse aqui dá pra pegar também de boa. Da vilinha. Se você não joga lá ó. Pelo menos pra fazer essas missão. É só destruir 250 condições. E fazer isso aqui ó. Isso aqui dá pra fazer de boa. Já vai dar pra você liberar muita coisa. Fazendo isso aqui ó. Porque olha o tempo pra liberar de novo. 6 dias. Então quanto mais rápido você fazer essas missão aqui ó. E fazer a diária aqui ó. Mais rápido você libera aqui ó. E mais benefício você vai ter. Que você vai liberando isso aqui ó. O que eu acho mais top nesse bilhete dourado. A skin é bobeira. E eu compro mais ou menos só por causa disso aqui velho ó. Aceleração de pesquisa. Por exemplo. Você conseguir desbloquear aqui ó. Você vai liberar máquina de cerco. Laboratório. Feitiço. Tropa. Tudo vai ficar 10% mais barato e mais rápido. Igual aqui ó. Esse você libera aqui ó. Treino de feitiço. De máquina de cerco. E de tropa. Ela fica mais barato. O valor fica menos. E o tempo fica mais rápido. Então quanto mais você liberar isso aqui ó. Melhor é. Pra liberar rápido. Se você tiver gema. Você pode ir gemando. De cada gol daqui ó. Pra mim liberar o livro aqui ó. É 100 gemas. E eu com bilhete dourado. Falar nisso vou até comprar agora aqui. Pronto. Eu comprei aqui o bilhete ó. Pobre é uma coisa triste. É isso aqui ó. Tá vendo cada missão dessa. Se eu quiser liberar o livro do herói. Eu posso gastar 100 gemas. Na passada eu usei 200 gemas. Por quê? Por exemplo. Se você. Igual esse aqui demora ó. Por exemplo. Esse aqui ó. Vai ser 6 dias. Vai liberar esse outro aqui. Essas outras missões. Que ninguém sabe o que que é. Aí você faz ó. É só daqui 13 dias. Aí o que acontece? Na passada. Por exemplo. Se vir aqui ó. Principalmente o de construção. Se tiver aqui ó. Por exemplo. Você tá aqui no banco da temporada. E você. Não tem mais. As missão lá. Pra você fazer. Só a diária. Aí o que que eu faço? Como isso aqui é importante ó. Caminho de defesa. Vai ficar mais barata. E vai. E vai. O tempo vai ser menor ó. Em 15%. Eu uso gemas. Porque. Isso aqui vai se demorar ó. Tá vendo? Que é o tanto que demora. Essa última aqui de 13 dias. Depois só 20 dias. Aí eu também usei aqui. O do banco da temporada. Porque eu tava farmando. E o banco da minha temporada. Tava só em 15%. E tava jogando recursos fora. Aí o que que eu fiz? Pra poder pegar ela completa. Tava aqui ó. O de treino. Aí eu usei o. Sem gemas. E esbroquei ela. Que aí liberou aqui. O máximo pra mim. Então. Pra usar. Eu acho que compensa. Já a agenda de gemas. Só assim ó. Em alguma coisa importante. Principalmente. Nessa aqui ó. De construções. Que ela fica mais barata. De construções. E. E desse aqui também ó. Que eu acho top também. Porque é de treino de tropas. Tropa. Feitiço. Máquina de cerco. Porque suas tropas. Pra você farmar. Vai ficar bem mais barato. Você vai ter mais lucro. E os heróis. Vai ficar mais rápido. Pra recuperar. E é aquele esquema. Com certeza. Vai vir de tropa. Nesse aqui ó. Se vir de tropa. Por exemplo. É. Ganhe. Dez estrelas. Usando dragão. Uma quantidade de dragão. E no outro aqui. É. Vença. Cinco batalhas. Utilizando. Lançador. Um exemplo. Você faz o dragão. O quantidade de dragão. Que tá pedindo. E faz o. Algum lançador. Que pede. Aí. Tipo assim. Vou fazer. Você vai fazer a missão do dragão. E vai fazer. A do lançador. Junto. Porque você. É. Ganhando as estrelas do dragão. E. E ganha. E vencendo as batalhas. Com o lançador. Aí você já mata os dois. Numa pancada só. E. E matando. A. Numa pancada só. Você vai fazer mais rápido. A missão. Essa missão. E fazendo mais rápido. É aquela questão. Você vai aproveitar mais. O bilhete. Porque se você demorar. Você demorar. Fazer a missão. Quando você conseguir. Liberar as coisas top. Aqui. O tempo. O bilhete. Tá acabando. E você não aproveitou. Os benefícios. Do bilhete dourado. Pra upar a sua vila. É verdade. Então é isso aí. Não se esquece. Deixar o like. O like ajuda demais. Inscreva-se no canal. Se não é inscrito. Ativa o sino. Compartilha com seus colegas. E falou. Tamo junto. É nóis. E aí.